E olha só, queria trazer outra notícia aqui, que é o direito de resposta do Boulos, que o Marçal vai ter que postar nas redes dele. Então a gente tem aí um vídeo que o Boulos gravou e que o Marçal vai ter que postar, porque o Marçal tem nos debates aí chamado o Boulos de cheirador de cocaína. Então vamos ver o vídeo que o Marçal vai ter que exibir nas redes dele, olha só, o Boulos ocupando as redes do Marçal. Solta o vídeo, Gui. Marçal, take one. Você deve estar se perguntando porque eu, Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo, estou aqui nas redes sociais do Pablo Marçal. Eu estou aqui porque a justiça condenou o Marçal pelas suas mentiras e pelos seus atos irresponsáveis. Imagina uma coisa, você ser pai de duas filhas adolescentes e alguém inventar uma mentira na televisão e aqui nas redes que você usa droga. Suas filhas chegaram em casa chorando porque falaram isso na escola delas. Desde o início da minha vida profissional como professor, eu sempre ensinei para os meus alunos o que é liberdade de expressão. Mas a gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade para cometer crime e mentir sobre os outros de maneira baixa. As acusações feitas pelo Pablo Marçal são de alguém que age de má fé, uma invenção absurda que tenta ferir minha reputação, a minha história e a minha família. Na democracia tem espaço para todas as opiniões, é assim que tem que ser. Mas não para quem espalha mentiras e agride os outros porque não tem propostas. Tolerância zero com as fake news. Nenhuma mentira vai ficar sem resposta. E se você quer evitar a fake news e saber a verdade sobre mim, vai lá e segue minhas redes sociais. Tá aí, resta saber agora se o Marçal vai realmente publicar. Ele tem 48 horas para cumprir a sentença e publicar o vídeo do Bônus. E eu gostei desse vídeo porque ele humaniza, né? Ele diz, minhas filhas chegam, imagina, ter que lidar com essa mentira, né? O efeito que isso tem na vida das pessoas, né, gente? Porque são políticos, mas ele é pai, ele é, né? Tem, não é, isso, assim, hoje para ser político é complicado também. A pessoa não pode ir jantar num restaurante, não pode andar na rua. Não pode, porque, né, esse nível de baixaria, isso a pessoa, né, está sujeita a ser agredida, como a gente vê aí em inúmeros casos, né, que a gente traz aqui no programa. É interessante de a resposta, eu também acho a resposta do Bônus boa, né? É importante que as pessoas enxerguem os políticos, eles não são só personagens, né? Não são, não estão numa trama, não. São pessoas reais, que têm família, que têm o seu cotidiano e que sofrem, né? Isso não passa batido. A pessoa, né, não é à toa que você pode ter uma reação um pouco mais forte, porque atinge a sua vida, atinge todo o seu entorno. Agora, isso mostra também como hoje os instrumentos que a gente tem à disposição na justiça eleitoral são insuficientes. Porque só um direito de resposta desse não consegue compensar o estrago que foi feito. A gente já tem toda essa ideia de que o Bônus é usuário de drogas, circulando em todo canto, e para você conter isso, ou para você remediar isso, não tem o que fazer. Não tem, por mais que isso seja algo que traga algum senso de justiça, poxa, o Bônus está tendo direito de resposta, mas nem de longe compensa aquilo que já foi feito. E, de novo, tem uma outra coisa subliminar aí, nem tão subliminar, que é por que o Pablo Maussal inventou essa fake news? Porque existe uma pecha de defensor de drogas com a esquerda. Então, você, ao mesmo tempo que você atinge a honra e a reputação do Bônus, você põe qualquer discussão de política de drogas lá no canto. Não existe isso. A gente já foi muito mais avançado na esquerda, mas, de novo, é aquela coisa de você apelar para o senso comum e reforçar uma ideia da extrema-direita de que droga é questão de cadeia, não é questão de saúde pública. Então, você tem duas coisas ali nesse tipo de acusação que reforçam estereótipos. E é muito triste que a gente não consiga, não tenha esses instrumentos, esses mecanismos para tratar de um problema desse, ainda mais numa época em que as mídias sociais divulgam desinformação a uma velocidade impressionante. Concordo contigo, Cláudio Cacho. O Marçal ameaça a democracia muito maior do que o Jair Bolsonaro. é assim que morrem as democracias. Ou, pelo menos, essa democracia que a gente tem, que é muito frágil. Uma pessoa que não joga pelas regras do jogo, está claro, ele é montado, ele tira o vídeo e repete, 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 repete. Ele não joga pelas regras democráticas com o argumento para os seus eleitores de que essa democracia não presta, se precisamos substituir isso tudo, etc. Eu acho muito perigoso. Acho que a gente não tem nem os instrumentos e uma justiça eleitoral muito vacilante diante de crimes eleitorais continuados. Acho vacilante. Eu não acho que a melhor solução para enfrentar isso, acho que a solução deveria ser política, não jurídica. Você tem que fazer política para derrotar essas ideias. Mas nós estamos em termos de redes sociais, redes sociais sem nenhum tipo de... A gente está vendo pelo X, pelo Instagram, pelo Facebook, todos os controles que elas construíram quando, depois que o Trump deu a tentativa de golpe nos Estados Unidos e aqui a tentativa de golpe no Brasil, sabe que o Facebook construiu instrumentos de defesa, o X, o Twitter, na época, construiu, pelo menos para tentar equilibrar. Eles foram desfeitos de peça, por uma campanha que os republicanos fizeram contra, vamos dizer, a censura no mundo, essa coisa que o X tenta, Elon Musk tenta incorporar, sendo o grande defensor da liberdade de imprensa, de expressão, contra a censura no mundo. E aí, todas as redes sociais, para elas, eles deixaram de gastar, demitiram, demitiram todas as suas equipes, tanto o X quanto o Instagram. Então, virou, voltamos a ter um cenário de vale tudo nas redes sociais, e aí, perfeito para o Pablo Marçal.